ai caralho nossa nossa isso aqui é tudo desbloqueável é nossa eu vou comprar esse jogo amanhã nossa minha doutora achei que o cláudio que enviou um ensinador era tudo tudo do dnc do u a quando eu vim pra cá entendeu eu vou com o pokémon da garotada que é o pokémon ed no valor o cara que quer descer porrada em todo mundo vou com o shiny ainda não me dá um saco é shiny é shiny qual que é o nome do caralho esqueci que ia falar ae tá até no dia da comunidade hoje do sfil qual sfil que vira o warwin o meu marinho lá e é bom fio ela tá aqui vem tá vindo mó bom vocês podem falar o que é que a gente faz o menino aqui o sapão eu sou o leopek eu sou esse caim que eu pedi eu tô descobrindo minhas habilidades aqui não sou esse eu não sou o cão sou o jacaradão porra meu boneco só pula caralho pra mim colocar na edição depois a a a a a a a a a maturidade nível 3 não tomei um soco meu e desgraça eu te gosto muito levadão ou segurando o soco fica você tá segurando um soco na vida real se alguém te bate o levadão não é o soco da raiva da raiva cara o que é o pão ali mano nossa que desgraça me larga mano porra é essa olha só me foda pergunta se você não só tem pão e o João lá tá sendo a habilidade até agora ninguém que a posição né na verdade eu quero ver o que é isso aí eu quero ficar bom não sou o cara mas mexe vai embora e vai embora Eita, ele tá indo embora. Eita, pô. Socão. Toma. Não sei se vocês perceberam, mas eu não morri uma vez, mano. Quem ganhou? Eu não matei ninguém e não morri uma vez, mano. 3 segundos, eu tenho medo. Matei um? Ah, matei um. Que delícia. Matei um trouxa ali. Muito bom. E aí, não vai trocar de personagem não? Sim, eu sei que seleção eu faço. Ah, entendeu. Ia dizer. Ai ai. Que que pretende realizar esse ano? Esse ano? Hum. Cara, eu pretendo... Pergunta difícil. Ai. Ah, não morri. O que? O que? O que pretende realizar esse ano? Realizar esse ano? Hum. Merda nenhuma, como sempre. Os caras... Expectativa de vida zero. Expectativa de vida é uma merda. E você, Vitor? Merda nenhuma, cara. E você, Manit? Não tem merda nenhuma. Não tem empreguinho, caralho. Pior raça. Esse vai ser o título do vídeo. Realizar a merda nenhuma. Realizar a merda nenhuma esse ano. Realizar a merda nenhuma esse ano. Porcaria. Que aquele demônio lá em cima lá? Filho da puta. Olha o chico! Olha o chico! Olha o chico! Eu não sei. Me larga a desgraça. Mas que desgraça esse foguinho do inferno, mano. Tá com fogo no... Quem ganhou agora? Eu. Será? Quem? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu estou pronta para lutar! Oh, sim! Oh, baby! Triple! Caralho, Shady Love! Shady! Eu não consegui fazer. É SHY! Caralho! Meu tio é uma bosta, hein, mano? Esse jogo é uma merda. Nossa! Vai tomar no cu, velho. O bicho não bate, mano. Olha aí! Vai tomar no seu cu, você. Ué, só tomo no cu, cara. É incrível! Eu também. Beleza, então. Oh, seu arrombadinho! Que que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho! Cadê o Ty? Ah, se fodeu! Quem ganhou? O diabo, viu? Capeta! Capeta, mano. Quem que não ganhou no jogo ainda? Quem que não ganhou? Eu e o John. Ah, tá. De um coelho. Tinha um cara que ele fumava muito, né? Onde é? Antes de dormir. Aí a mulher dele mandou ele pro hospital pro médico dar algum remédio pra ele. Aí ele foi lá. É que os médicos dão o remédio pra você quando você precisa. É, exatamente. Aí o médico falou, passa o cigarro no rabo, depois cheira, que aí vai passar a vontade. Sempre antes de dormir. Aí ele fez isso aí todas as vezes antes de dormir. Aí o bom é que ele parou de fumar. Mas a mulher que ele não consegue ir dormir sem tirar os cigarros do rabo. E aí ele fez isso aí. Eu vou colocar uma ediçãozinha assim como o pessoal achou. Caralho, o Sonic é muito bosta, mano. Como assim? Eu já me matei mais. Mas que desgraça, me larga, mano. Os caras só querem me agarrar, velho. Isso aí eu sei. Eu tô tomando o cu. Você? Tenta, o João e o Eduardo ficarem como perdedores. O pior dos mundos. Oi? Muito bem da rotina. Ai, caralho. Eu não tenho, mano. Eu não consigo. Ai, caralho. É pra ganhar no campo de guerra. Quando eu era pequeno, eu nunca perdia. É só você inclinar seu corpo pra trás como se estivesse fazendo um lugar. Ai, caralho. É muito legal. O Sonic é muito bom.